Pessoal, vou começar esse vídeo aqui pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal de cortes, beleza? Preciso muito monetizar esse canal o quanto antes e para isso eu preciso de pelo menos mil inscritos. Então vai lá rapidinho, se inscreve, não vai custar nada para você e vai estar ajudando bastante, beleza? O link eu vou deixar aqui na descrição, primeiro link. Muito obrigado. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre essas novidades, entre muitas aspas aí, que tem aparecido sobre Ghost Recon. Eu vou falar sobre as notícias em si, vou falar do porquê delas estarem surgindo assim absolutamente do nada, se tem algum fundo de verdade ou se é apenas mais uma cortina de fumaça daquelas que a Ubisoft gosta de soltar por aí. E vou falar também sobre os produtores de conteúdo que estão trazendo essas informações, né? Entre muitas aspas também. Então, vai ser um vídeo bem completo aqui sobre essa onda de novidades, mais uma vez, entre muitas aspas aí, sobre Ghost Recon. Já deixa o like aí para ajudar, se inscreve se for novo por aqui e vamos lá. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. Então, senhores, os fãs da franquia Ghost Recon, tanto os mais novos quanto os mais antigos, eles vêm percebendo aí que, de repente, tem surgido novidades, entre muitas aspas, como eu já disse, sobre Ghost Recon Over. Ghost Recon Over, ou Codename Over, como você preferir chamar aí, é o nome do novo jogo da série Ghost Recon, do novo projeto da franquia, no caso, né? Como vocês já devem saber. Mas é sempre importante dar essa contextualizada aí. Para quem quiser mais detalhes sobre esse projeto, de onde ele surgiu, os detalhes sobre a produção e tudo mais, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu fiz bem completo a respeito de Ghost Recon Over, ok? Vamos lá, então. Eu acho que muitos de vocês aí já devem ter percebido que essas novidades são sempre algo do tipo InsiderTal diz que a Ubisoft trabalha no novo Ghost Recon, ou então vaza roteiro do novo Ghost Recon no Reddit e por aí vai, sabe? Geralmente é assim. Percebam que isso tem se tornado cada vez mais comum, né? E isso acontece basicamente por dois motivos. Demanda e oferta. Negócio muito simples, né? A comunidade quer ver novidades sobre Ghost Recon e se as novidades não existem, adivinha só o que é que acontece aí. Os criadores vão lá e fabricam, entre aspas, aí essas novidades, né? No fim das contas, eles só querem mesmo os cliques, né? Dessas pessoas que estão aí cada vez mais ansiosas por novidades. E aí, pare pra pensar um pouco a respeito, porque quando o Tom Henderson, ele posta no Twitter dele que escutou coisas boas sobre o novo Ghost Recon, ele sabe que as pessoas vão lá, vão comentar, vão especular, os criadores de conteúdo vão fazer vídeo a respeito, e assim vai se criando uma enorme rede de novidades vazias, digamos assim, né? Novidades que basicamente não dizem nada. E aí, os insiders, eles surfam na especulação, ganham os likes, os cliques deles, e os produtores de conteúdo, por sua vez, também vão se favorecer daquilo, vão vender aquilo como se fosse verdade. Eu já vi gente fazendo vídeo aqui, colocando no título que vazou o novo Ghost Recon, alguma coisa assim, sabe? Como se realmente tivesse vazado alguma coisa e tal. Cara, eu acho isso muito baixo, sinceramente. E é o tipo de gente que depois reclama de clickbait na internet, né? É bem engraçado isso. Mas, por que que acontece esse tipo de coisa? Basicamente, o que acontece é que alguns canais, eles são totalmente dependentes de algumas franquias, né? No caso aqui, a gente tá comentando sobre Ghost Recon, Então, alguns desses canais, eles realmente precisam enrolar a audiência, enquanto não tem nada sobre o jogo que ele aborda, pra poder continuar mantendo ali uma espécie de hype com a audiência, né? Até pra não perderem inscritos. O que acontece é isso, basicamente. Eu falei aqui há um tempo atrás sobre um canal que ficava alimentando a esperança da comunidade aí, sobre a abertura da Ilha Moa. Vocês devem lembrar, vocês acompanham o conteúdo aqui, vocês devem lembrar. Tinha um canal aí que ficava, vídeo após vídeo, em live, não sei o que, o cara sempre ficava falando da Ilha Moa. Ah, porque a Ilha Moa vai aparecer em algum momento, eles vão liberar e tal. Isso em Ghost Recon Breakpoint, vocês devem lembrar aí. E o cara falava isso também sobre a Raid, né? Ah, porque eu acredito que vai ter uma nova Raid e tal. Tudo história inventada, né? Mesmo sabendo que a Ubisoft já tinha divulgado que não viria nenhum desses conteúdos. Inclusive, eu fiz vídeo aqui, como eu já disse, desmentindo, entre aspas, né? Essas histórias aí que esse cara vivia soltando pela internet. Negócio lamentável, né? E o pior de tudo é o seguinte, é que o cara fica jogando desinformação na internet e depois eu tenho que ficar desmentindo essas histórias. Eu perdi as contas da quantidade de gente que chegava aqui comentando. Ah, você vai fazer vídeo sobre o novo vazamento de Ghost Recon Over? E aí, eu ficava perguntando. Cara, que vazamento? Não tem vazamento nenhum, brother. Então, assim, fiquem espertos, beleza? Vocês estão sendo usados. Vocês estão sendo realmente enganados aí. Analisem bem esses produtores de conteúdo que vocês seguem. Não acreditem em tudo que esses caras falam porque eles realmente fazem qualquer coisa por cliques, ok? Comentem aí embaixo o que é que vocês acham dessa forçação de barra toda em cima dessas novidades, né? E por que tantas pessoas dão ouvidos a esse tipo de produtor de conteúdo que ficam inventando história aí só pra poder pegar vocês pela curiosidade, né? Comentem aí embaixo que vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.